Muito obrigado. E agora vou passar aqui o microfone ao grande Jorge Oliveira, que também é líder da banda Alma Nova. Boa noite, Póvoa! Quero ver as pracinhas no ar para ver quantas pessoas estão aqui em cima. Muitas. Então é o seguinte, há dois anos atrás, quase que batíamos o recorde de telemóveis acesos. Lembram-se? Então assim vem o milagre, que é aquele que vocês querem. Mas como não há velas, como sempre, vamos acender os telemóveis. Vamos bater o recorde. Para aparecer na mail, 15h1530 da Rádio Onda Viva. Baixem-me as luzes, faz favor. Tudo aceso, vá lá. Muito pouco ainda, muito pouco. Vamos tirar a mão dos bolsos e vamos acender os telemóveis, vá lá. Agora já estão a ver qualquer coisinha. Faltam cinco telemóveis acesos para bater o recorde. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. E vamos manter os telemóveis durante a música. Venha ao milagre. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. Já faz três anos que eu não vou a casa. Estou a bolir fora do meu país. Ontem à noite tive uma chamada que me pôs tonto, mas deixou feliz. Olha, amiga sogra, que me disse assim. Rapaz, tu és pai de um menino de cor. Juro que é verdade e que sai a mim. Que felicidade ter um filho assim. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. O filho é meu e isso não duvido. É um milagre ter nascido assim. Ele é de cor mas está decidido. Que o vou ter sempre ao pé de mim. O que aconteceu não posso escutar. Se ela diz que é meu não vou duvidar. Juro que é verdade e que sai a mim. Que felicidade ter um filho assim. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre, é milagre. Vou acender uma vela ao senhor. A minha mulher é branca e eu sou branco também. Mas tivemos um filho de cor. É milagre. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Adorámos estar aqui nesta festa. Obrigado. 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 Obrigado.